Nós estamos aqui na manhã dessa sexta-feira com o vereador Alex da Oficina aqui no bairro de Santa Inês. Alex hoje está feliz, porque está tendo os seus pedidos aqui parcial a parte dos seus pedidos atendidos aqui pelo prefeito Augusto Castro. E aí, Alex? Chapa, estamos muito felizes, não só eu, como o pessoal do bairro aqui. Estamos muito felizes, quanto mais o pessoal da parte alta. Como você falou, aqui foi feita uma parcial que o prefeito está chegando aí já para dar ordem de serviço para fazer o restante que ficou lá em cima, nessa parte alta daqui do bairro aqui. Ele vai dar ordem de serviço para fazer, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Porque o nosso prefeito está ajudando muito o nosso Santa Inês aqui. Como é que é o nome dessa rua aqui, Alex? Essa aqui é Humberto Campos. Essa é Humberto Campos. E está ali também o blogueiro Alex aí, que está aqui cobrindo também. Foi feito, Chapa, também. A Jiquié, a Poções, a Travessa Poções, que a Jiquié vai ser feita. Vai descer ainda, aqui vai botar a Rede de Esgoto. Meu vereador! Vai para a Rede de Esgoto, com a Imaza. E também vai descer o asfalto também naquela rua lá na Jiquié. Descer a ladeira, porque na Travessa já foi feita. É isso aí. Agora também tem projetos aí para fazer essa rua principal, não é Alex? A principal e outras ruas também. Como ali, já tem uma placa ali, das ruas da Travessa do Coqueiro. Aí tem a Rua São Paulo, tem a Rua Cruzeiro. Tem várias ruas do bairro aqui ainda, que o prefeito está chegando aí, mas Sônia Fontes, para dar essas horas de serviço aí. E a placa já está ali, né? É isso aí, né Alex? É isso aí, né Alex? É o projeto PAI chegando no bairro de Santa Inês. E vou lhe dizer, a praça também, o prefeito está vindo aí, a doutora Sônia Fontes, que vai fechar a praça, que ela não terminou ainda. Aí vai terminar essa praça aí, vai deixar linda, igualmente as outras. Valeu, chapa. Muito obrigado. Aqui do Santa Inês, para o blog Na Chapa Quente. Tchau.